O Bairro do Apolo 11 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 Existem outros bairros também Que tem morro também Que é difícil chegar água O pessoal fica dependendo De pagar a água de Poço Artesiano Porque a CEDAI Não visita o local Não faz a obra que deveria fazer Então a gente pede um alerta aí A Prefeitura E principalmente a CEDAI Ok? Abaixa a conta E aí 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 E aí